Olá, minha gente! Estamos aqui de novo com o nosso Dica Cultural. Há quem diga que o gênero faroeste está morto e enterrado. E parece que está mesmo. O último grande filme do gênero, a meu ver, foi Os Imperdoáveis, de 1992, com atuações fabulosas de Clint Stude, protagonista e diretor, Morgan Freeman e Gene Hackman. Num certo sentido, pode-se dizer que esse filme marca o clímax e o fim de cowboys e pistoleiros nas telas do Velho Oeste. Pois não é que agora, lançamento da Netflix, surge Relatos do Mundo, com Tom Hanks revisitando o gênero? É um filme ambientado no final do século XIX, logo após a Guerra Civil Americana, a Guerra da Secessão, tendo como pano de fundo, não a matança de índios como nos westerns tradicionais, mas sim a crítica a essa matança, ao separatismo e à supremacia branca de sulistas e confederados nos Estados Unidos. O reformado capitão Kidd, que havia servido na infantaria do Texas durante a Guerra Interna, agora ganha a vida lendo notícias de cidade em cidade para uma população analfaberta. Em suas andanças, encontra uma menina órfã e toma para si a tarefa de descobrir e devolvê-la à família. Nem será preciso dizer que Tom Hanks, vivendo o capitão em crise existencial, está irrepreensível. Só uma reclamação, faltou música no filme, mas o resto vale a pena. Até entendo, o filme se propõe a ser minimalista e a música poderia ser um elemento de dispersão. Cenários e figurinos, esses, lindíssimos. Deixo então a dica. Relatos do Mundo, com Tom Hanks, junto, é claro, com Os Imperdoáveis. Dois grandes westerns para, inclusive, matar a saudade da infância. Era isso. Semana que vem tem mais Dica Cultural. Até lá.